Antes de ver esse vídeo, clique no ícone do sino para receber todas as notificações do canal. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou tentar ser breve e rápido porque vocês estão dizendo que eu estou demorando mais nessa parte do começo do vídeo e é isso, eu vou tentar ser rápido e breve o mais rápido possível. Enfim rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo de CS GO que é mais ou menos do estilo do último vídeo que eu trouxe do modo escondes-contes só que dessa vez é o modo Battle Royale. Esse modo é tipo um cada um por si, num mapa gigante em forma de labirinto e você é jogado num mapa com outros jogadores e quem for o último a sobreviver, ganha o jogo. Eu acho que ficou legal e vocês vão curtir. Eu também vou trazer aí um X1 um pouco diferente e vocês vão entender como é que funciona. E por último, não se esquece de curtir minha página no Facebook. Assim que ela chegar a 100 mil curtidas, eu vou estar sorteando esse belo kit aqui pra vocês. Tá quase, moleque, tá pertinho. Tá vendo aí? Dessa vez eu não demorei, fui rápido e breve. Enfim, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Fui! Como eu falei, eu vou fazer aqui o X1, só que vai ser um pouco diferente. Eu tô aqui hoje no site Sport Plus. O bom desse site é que ele é bem diferenciado dos outros sites da maioria do CS GO. Ele tem aqui esse coin flip. É tipo você dá pra apostar as skins por skins. Além do mais, também tem o velho dado. E todo site de aposta tem. E se você quiser já... Pera aí, Magnatoli. E se você já quiser ganhar algumas moedas pra começar apostando aqui no dado, é só entrar no primeiro link aí da descrição. E assim que você entrar no site, digitar o código STROITERPLAY, que é o código promocional. Você vai ganhar algumas moedas aí pra tá jogando e tentar só. Enfim, vamos deixar de enrolação. E o X1 aqui, como eu expliquei, vai ser entre eu e Magnatoli. A gente vai apostar as nossas skins. Mas enfim, vamos lá. Ó, ele tá com mais chance que eu. Não, você tá com mais chance que eu. Você vai perder. Já tá rodando, hein? Já tá rodando, hein, STROITER. Se cai, vai cair em TR. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Eita, porra. Que cagando, tu vai a merda, eu não acredito nisso não, porra. Moleque, agora, agora eu vou ganhar, tá ligado que ele colocou lá tudo, né? Ó, valendo, hein. 43 segundos, a desert dele. Agora eu ganho, recupero tudo e tu as imofes. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Esse site tá trolando, porra. Esse site tá trolando, velho. Moleque, agora eu vou de brincadeira, eu vou ser brincadeira, rapaz. Eu vou aportar logo minha gutizinha pra eu recuperar logo as coisas, que só tá se achando demais. Vamos, vamos, vamos. Calma aí que eu entrei no negócio errado. Bora, bora que eu vou ganhar, bora, bora que eu vou ganhar, tá? Puta merda. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Chega, rapaz, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, bora. Me ajuda, me ajuda, site. Rapaz, magnata. Respeita, rapaz, respeita. Eu que ganho essa porra. Rapaziada, tá bom, velho. Eu saí perdendo dessa. Infelizmente, ele cagou. Mas da próxima, magnata, eu quero revanche, tá? A próxima tu tá lascado. Cala a boca, desgraça. Vou terminar. Eu ganhei um, mas ainda saí por embaixo. Perdi aí uns 20, 30 dólares por aí. Mas, enfim, numa próxima, a gente recupera aí. O site tá no primeiro link da descrição. Se você quiser, jogar x1 com o amigo seu. Ou tentar, a sorte com a galera que já tá aqui, ó. Sai no primeiro link da descrição. Não esquece de usar meu código também. E é isso aí. Da próxima vez, eu mostro aqui o dado pra vocês. E é nóis. Bora pro vídeo. Bora, bora. Já tem nego falando merda aqui. Já vai pro monto. Eu tô na jaula aqui, mano. Também, velho. Vai, o monto quer sair da jaula. O monto quer sair da jaula. Saiu da jaula. Tá dando erro aqui. Meu grande amigo. Tá sacando esse monto. Tá ajustando aqui. Ver se eu consigo. Tá nada, tô mó cheio de dinheiro aqui, velho. Tô. Ir pro meio com o objetivo de sobreviver. Erro, 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 erro. É. Ai, mano. Achei o Mega Mate aqui, já. Ai, ah. Merda. Velho. Morreu o cavalo da Chevers. Tá cusinho. Aí, na cabeça. E tu, e tu vai ter uma dor de costa, pô. Agora eu tô morto, já. É, ele tá. Tô morto de HP, pô. Ô, quem tá dando calma? Ô, gente, seu merda. Não é pra dar calma, não, velho. Tá louvão? Agora o papai chegou, velho. Foda-se! Né? Meu irmão, como é que eu só tô olhando o papai? Eu não quero, mas eu não sei. Cara ali, ó. Ai, meu Deus. Oi? Tem mais? Vai pra merda, velho. Olha quem morre primeiro. Velho, eu fui primeiro. A morreu. Primeiro. Eu vou poder ser o segundo, o terceiro, o quarto. Mas eu sou o primeiro. Não, o strut do caramba. Puta vida. Algum burraterou, velho. A USP. É, foi. É? Foi eu que atirei, mano. Eu também atirei. Eu vou conseguir matar, cara. Eu tenho certeza. Eu acho que eu fiz os disparos. Eu não compreendo. Vou dar logo na cabeça de um aqui, ó. Eu desculpe. Na moral, todo tipo de jeito me mata, velho. Essa pomba já tá me denunciando, esse passarinho desgraçado. Desce. Ai. Eu caí, hein. É bicha. Alguém me ajuda. Eu tô com o pé. Matei um. Meu Deus. Eu vou morrer agora, quer ver? Acho que ela é transferida. Tem costa. Essa é a concentração. Tem uma formiga. Tem uma formiga no meu monitor. Já foi três. Não, agora quando eu comecei a matar, agora foi. Agora desinvestou. Agora desinvestou. Vai, vai. Peraí, ó. Matei três aí, ó. Ei, Eugênio. Sério, Eugênio, ele é tão burro que ele joga o flash. Se segue, ainda morre pro cara. Pelo amor de Deus, homem. Ai, meu Deus. O que foi? Agora eu caí certinho, amor. Não, 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 não. E, ó. Magdata, deve ser um pulo. Deu, mãe. Eu tô agora. Ah, vai tomar no pulo, ó. Ei. Tá ligado? Porque eu passo mais tempo morto do que vivo, né? Aí eu fico voando no mapa. É a minha diversão. Cara, já dá um... Eu já fico desanimado, tá ligado? Eu saio... Eu põe essa pistolinha aqui, já sabendo como morrer. A few moments later. Caralho, mano. Eu não sei como é que eu ia sair de você ficar do campo. Eu não sei. Caralho! Tô ficando puto. Namorar mesmo, velho. Não tem como não, Dório. Ai, esse é um azar da desgraça. Oh! Será mesmo que ele vai conseguir? Tira-te nesse pulo. Ah, velho, viu? Cada morte ele comemorava. Ai, que morte não tem shift não, Dório. Ai, tem shift não, não, pô. Caraca. Esse é de pulo. Como assim? Não tem shift? Até que ele conseguiu chegar à parte final. Eita! Magnata Place. O outro aí. Cadê? Eu não tô vendo. Magnata e Joia. Magnata e Stroja. E já vai. X1, Ed. Magnata e Stroja. Fiz a eliminação. Fiz a eliminação. Fiz a eliminação. Fiz a eliminação. Não, papai. Vem pro barro, moleque. Eu digo. Isso vem, menino. Escuta, escuta. Deixa eu dar meu depoimento agora. Depois de ter perdido várias vezes. Deixa eu dar meu depoimento. Isso é o que a vida... Cala a boca. Isso é o que a vida mostra. Você cai, cai. Um dia você sobe. E é campeão. Puta! Caralho, boy. Que dor do barriga da porra. Bem louco. Caramba, precisa amar. Me deu uma bala aqui. Meu Deus. Pinou, pai. Virou chau. É, mener. Parla com a subida aí. Ih, tá subindo aí. Dá só um mergulhinho. Eita, caraca. Caraca, não pode dar nem um mergulhinho. É que eu tô mandando, velho. Vai dar um mergulhinho aí. Costa, mas eu tô jogando em cima. Errou. 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 Morre, porra. Errou. Ó, 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 zéio. Ah, vamo aí, mãe. Tá ligado que a água daqui é muito real, né, velho? Eu até pensei que era a água daqui. Aham. Deu até vontade de ir. De tomar um banho. Eu vou atrás daquele cara ali, ó. Eu vou em busca dele. É ele. O moleque tá aqui bem-de-zé do meu lado. Aê! Moleque, agora... Velho. De cala a boca. Isso é o que a vida mostra. Você cai, cai. E você sobe. E é campeão. Ele chegou novamente lá. No último desafio. Aí, ó, achou. Ele tá de alpe, velho. De longe é desvantagem pra tu. Não, o que é de longe é desvantagem? Eu tô de uso. Aê! Rapaz, rapaz, que distância é desvantagem, rapaz. Tu tá de sacanagem, magnata. Ô, tá de caralho. Porra. Droite, vamos juntar nossas forças. Cadê? É tu que tá aqui na minha direita? Então vem. É. Vem pelo quanto. Vem pelo quanto. Beleza, beleza. Apostei cinquentão. Ó, tem um cara aqui, Cipá. Vai, vai que eu tô olhando aqui. Eu tô olhando aqui. Tu é o Capitão América. Qualquer coisa tu puxa o escudo aí. Eu sou quem? Eu sou quem? Eu acho que eu não sou ninguém, velho. Dormi na casa aqui, ó. Tem lá na frente, lá na frente, magnata. Bora, higiene. Volta. Tirei muito HP, tirei muito... Mentira. Cadê tu? Cadê ele? Cadê ele? Tava lá na esquerda, lá na esquerda. Finalzão na esquerda. Finalzão na esquerda. Vou te vingar, ninja. Aqui, ó. Subindo lá. Cadê? 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 Onde é que eu tô? Matei, matei. Matei. Que bala da desgraça. Foi só a cabeça dele voando. Vem ver cadê tu. Desci, desci, desci. Cadê? Onde tu tá agora? Tá aqui embaixo, embaixo. Embaixo tá a casa. Cuidado pra não ficar passando o carro, porque eu tô aqui também. É mesmo, é? Vem aí, magnata. Entra nessa casa lá. Olha aqui, ele tá vindo aqui. Espotei, espotei, espotei. Tá vindo aí? Tá ali, tá ali, tá ali. Já foi, já foi, já foi. Boa, boa, bosta. Ficaram lá na fruta aqui. Já vim, tem aí, tem aí na esquerda, tem aí na esquerda, magnata. Vou pegar, vou pegar, vou pegar lá. Põe, magnata. Põe aí. Tem um cara aqui, ó. Ah, magnata foi, eu juro. Juro, só que foi no susto, pô. Meu Deus, foi no susto, velho. Porra.